Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, bom dia, tô aqui com a minha família linda E aí, ó, que bela, muito bela E aí, tô aqui, ó, andando, passeando, no sábado Passeando no sábado, né? No sábado Vamos voltar aí, aqui Paz do Senhor, povo de Deus, estou aqui nessa funicularia aqui, ó Isso aqui é a Cidade Alta E nós vamos subir aqui pra poder conhecer, se Deus quiser eu vou mostrar pra vocês, gente, glórias a Deus Aí está, gente, funicularia, Cidade Alta Nós vamos subir de bondinha ali, ó, tipo, né? Tem essa fila toda pra poder enfrentar, pra poder subir, né? Se Deus quiser Gente, então, deixa eu contar pra vocês É... vou contar depois Ai, ela é legal, mãe É bom, né? Carinha de titia, né? Tá frio aqui, viu? Aí está o funicularia Cidade Alta Eu filmei aquela parte de baixo ali Aí tem uma fila pra entrar, né? Vamos entrar num bondinho Se Deus quiser Entramos em lotação Não tem só no Brasil, não, aqui também Estamos aqui, ó Olha, gente, estamos subindo Na Cidade Alta Aí dá pra ver toda a cidade Baixa Estamos aqui na Cidade Alta, gente Olha, que é bem estilo Itália mesmo Tá vendo aí, ó Tem bastante lugar pra comer Bastante lugar pra poder olhar Lojas E tudo mais, né? E os afins, né? Que é a Cidade Alta Ai Olha, gente, as pizzas Muitas pizzas Muitos pães Muitas coisas aqui Muitas massas Olha, gente As quitandinhas De frutos aqui Ele tem bastante Eles tem bastante Costumagem de comer fungos Funguinho Olha, gente O rapaz focando o arco Igual Davi Gente, aqui nessa Cidade Alta Tem umas muralhas Bem grandes Bem grandes mesmo Como se fosse também Lá naquela cidade de Herodes Era uma parte alta Da cidade E as muralhas São bem grandes Muralhas pra poder Fazer a proteção da cidade Então, nós estamos Na Cidade Alta Que dá pra ver Toda a cidade Tá vendo? Olha que bonito Muito lindo Ali é onde Tá voando O avião É de onde Saiu o aeroporto Aqui E aqui é um lugar Muito lindo Olha Belíssimo Deixa eu gravar aqui Pra vocês verem também Como é que é O pessoal senta no matinho Pra fazer piquenique Pra namorar Sei lá Tá aí as casas E aqui é uma parte alta Uma parte mais antiga da cidade Aí está uma casa Muito bonita Daqui E olha A Cidade Alta Será que essa casa Ó, gente Aqui é uma rua É bem Popular, né Onde você tem Né Rua cheia de lojas De comércio Paz do Senhor, gente Então, cheguei Em casa, né E aí Conto pra vocês Que me dão Andando de bairro No meio do caminho E aí Eu tive que vir Correndo pra casa Mas então Vou contar pra vocês Aqui Tá aqui meu amor E eu vou fazer As perguntas Pra ela Né Se Deus quiser Vou Vou fazer As perguntas Pra ela aqui Se Deus quiser Pera aí Então Essa aqui é Minha tia Cleide Glórias a Deus Já tá aqui Quero fazer As perguntas Vou entrevistá-la Hoje Qual que é A coisa Que você mais Lembra Nossa De quando a gente Era mais nova Assim Uma memória Fala aí Eu tenho que pensar Daniel Então Mas pensa Vai Senhor Gente Então A gente tá vendo Aqui, né Vou fazer a entrevista Com ela agora Só que eu gostei Justificar aqui Agora Por que que tá Isso aqui Aprendi a fazer Uma pastinha De grão de bico Com atum Muito gostosa E depois Se Deus quiser Ensino pra vocês Mas vamos fazer Uma entrevista Agora com a minha tia Vamos lá Gravando Vai Eu não vou cortar Eu separei algumas perguntas Pra poder fazer pra ela E as perguntas são Primeira Pergunta Primeira pergunta Uma lembrança Que ela tem Uma lembrança Que ela tem De lá Da época Que a gente morava Em Campo Grande Tudo mais Do tempo Que ela morava No Brasil Fala aí Qual que é A lembrança Que você tem Gente Ela esqueceu De lembrar Vai Vai pra próxima Vai 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 Gente Então Vamos lá Vamos fazer Uma lembrança Vai Uma lembrança Uma lembrança Ela não se lembra Tudo bem Próxima pergunta Foi uma lembrança Essa próxima Qual O que fez ela gostar Da Itália Fala aí A tranquilidade A paz A simplicidade É isso É isso aí É isso aí É um lugar É um lugar Realmente Verdadeiramente Muito calmo Uma paz Muito boa Você pode dormir De porta aberta Porque eu já vi Conversar em português É Qual a fé Pra poder ir Pra poder ir Pra África Né É E ela Tava falando aqui Que teve dias lá Que roubaram a comida dele Lá As moscas Pousando a comida dele E mesmo assim Ele estava lá Ajudando Né E muitas das vezes Nós Queremos até ajudar Mas com alguma coisa Em troca Não é verdade Então se você ver Que realmente Né A gente diz Que é cristão E a Bíblia diz Ah não adianta você Falar que você tem fé Se você não ama O teu próximo Não é verdade Então É Verdadeiramente A gente precisa Aprender mais Com essa cultura De ajudar também Mais o próximo Se preocupar com o próximo Né Porque muitas vezes A gente diz Que é cristão Mas não pratica A fé Como deveria ser Não é verdade Qual que é a próxima pergunta Qual a sua fé Qual que é a sua fé Credente Crer 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 em Cristo Amém Glórias a Deus E a próxima Experiência com Deus Uma experiência Com Deus Porque todos nós Temos uma experiência Com Deus Fala aí A minha vinda Está aqui Para a Itália Verdade Fala aí Como é que foi Mais ou menos Não precisa falar Tudo mais Mais ou menos Então Ela me contou Gente Que Ela foi para a igreja E nesse dia Que ela foi para a igreja Ela tinha medo De muita coisa E aí No dia que ela foi Para a igreja Ela foi na igreja Quando ela saiu da igreja Ela estava Uma amiga dela A amiga dela Ela falou Eu vou para o ponto Ela sempre queria ir para casa Antes Ela falou Não Vou te levar no ponto Eu te levo no ponto Como assim Você tem medo De andar E aí Ela foi levar Essa amiga no ponto E a amiga falou Olha Eu quero Estou pensando Para a Itália Aí ela falou Ah não Itália não Se fosse talvez Estados Unidos É um lugar Até para poder pensar Mas aí Ela começou a pensar nisso E as coisas foram Andando certo Para ela poder vir As coisas foram Realmente acontecendo Se encaixando E foi justamente Nesse dia Que ela havia saído Da igreja E ela sentiu Algo diferente Na igreja E tudo aconteceu E hoje A vida dela É totalmente mudada Daquilo que a vida dela Era lá Não é verdade? Verdade Então você é grata a Deus Por estar aqui hoje Com certeza E hoje Então uma família Abençoada Muito maravilhosa Uma família dos céus E uma coisa muito importante Que eu queria falar Para vocês A gente estava conversando Esses dias todos aqui Vocês sabem que eu falo Muito a respeito De vaidade Tudo mais Ela até fala Quando você era criança Você gostava muito Das vaidades Porque ela me enfeitava Você aceitava Então Pois é Mas tudo bem Mas o que acontece Eu sempre falo Para vocês Às vezes as pessoas Do Brasil Pensam que Para ter um bom casamento A pessoa tem que se arrumar toda Isso não é uma verdade Né Cleide Porque As pessoas estão enganadas A respeito disso Igual eu falo Quando eu estava lá Mais bonitona Foi quando eu fui traída Olha lá Ela não é uma pessoa vaidosa E ela não é um casamento dela A 20 Não 20 20 anos 20 anos de casada Então eu falo Para vocês Gente Às vezes É o que eu penso Hoje também Conhecendo a cultura De fora Do Brasil As pessoas aqui Tem gente que se arruma Tem Mas não é todo mundo As pessoas têm uma vida normal Se arrumam normal Não são emperequetadas Sabe Não acabam consigo mesmo Para poder mudar A aparência delas Entendeu Você vê que as pessoas São naturais aqui Já no Brasil As pessoas são tudo Sabe Tudo emperequetado Até mesmo deformada De tanta Plástica Plástica Ela fala Até falou comigo As pessoas Não são de plástico Porque todo mundo Quer se mudar Quer mudar a aparência E aqui não é assim Entendeu Então você vê Que uma coisa Não casa com a outra Porque as pessoas As mulheres brasileiras Pensam Vou ficar gostosona Bonitona Para ter um bom casamento E ela separa Um ano Com dois anos de casado E já aqui fora A gente vê Que os casamentos duram Muitas vezes Os marinos Eles são até mais Cuidadosos com a família Do que Até mesmo Não falando que A própria mulher Mas são mais cuidadosos Que os brasileiros Do que o povo Porque é a cultura Nós como mulheres brasileiras A gente meio que Acho que a gente estragou Um pouco O pensamento Da sociedade Querendo mostrar O corpo Não só aí Mas também Do lado de fora Também Aqui também Porque as mulheres brasileiras São conhecidas também De maneira ruins Negativas Fora do país Então gente É tempo da gente Se unir e mudar isso Mudar o nosso pensamento Porque quando a gente Muda o nosso pensamento Tudo que está ao nosso redor Vai mudar também Então de fato Foi muito valioso Gratificante Eu quero agradecer a ela Meu amor por tudo E por essa entrevista também Que vocês possam Aí ser abençoados também Em nome de Jesus E abrir mais um pouco A mente A visão também A respeito disso Para pensar um pouquinho Não é sobre aparência Mas é sim Sobre aquilo que a gente tem Aquilo das nossas virtudes Aquilo que a gente é em Cristo Amém? Deus abençoe vocês Seguem com Deus